Boa noite, professoras, professores. Hoje a gente vai falar sobre o Present Continuous, que é um baralho que foi feito para ensinar esse tempo verbal, né? Para ensinar o Present Continuous. Então, eu vou dar algumas dicas, na verdade são 11 dicas de como é que você pode usar esse baralho com seus alunos. E o que eu tenho falado bastante é que você compra um jogo e você acha que você vai poder fazer só uma atividade. Vou jogar baralho com os meus alunos. Não, nós desenvolvemos para cada material, como esse aqui, nós temos nove jogos que ensinam a estrutura da língua. Então, com esses nove jogos, vocês podem, cada um deles, vocês podem fazer até dez atividades diferentes. Então, vamos lá, vou mostrar, vou dizer para vocês quais são essas atividades. Mas antes, deixa eu mostrar o que vem nesse jogo. Esse aqui, o Present Continuous, ele vem com 16 frases. Então, você pode colocar até seis alunos para jogar. Todos os nossos jogos de estrutura da língua vêm com esse manualzinho aqui, dando várias dicas de como usar. E aí, o que vem no jogo? Vêm 16 cartas de... que são os pronomes, para vocês começarem as frases. Tem as cartas, como é o Present Continuous, tem as cartas do verbo to be. Tem isso, tem ar, tem em, tem todas as cartas que a gente precisa. E tem as cartas com o verbo principal. Bora de descontos? Está com 20% de desconto. E esse jogo aqui faz parte do kit jogo do mês. São três jogos, Thiago, são três jogos que você tem 25% de desconto. Tá bom? E aí, também tem as cartas para ensinar os verbos, né? Com o NG. E aí, a gente sabe que quando a gente usa o Present Continuous, eu tenho que dizer se a ação está acontecendo nesse exato momento ou se vai acontecer no futuro. Tem esses dois usos. E aí, a gente tem as cartas também para esses dois usos, né? Então, pode ser, por exemplo, These Days, This Month, e as cartas... Now... E as cartas para... Peraí... Next Weekend... As cartas para falar as atividades que vão acontecer no futuro. In about 10 minutes. Então, essa foi a apresentação. Agora, então, eu vou começar a falar das atividades que vocês podem fazer com esse jogo. A primeira delas chama-se Sentence Race. Eu gosto muito... Todas as atividades que eu vou sugerir para vocês são atividades que você vai colocar o seu aluno no centro da aprendizagem. O nosso aluno só vai aprender inglês se ele estiver no centro. Se ele for o responsável por elaborar as frases e, mais importante, para falar. Para que o nosso aluno desenvolva fluência, a língua tem que passar pelo corpo dele. Quando a gente era criança, passou. E agora, passou. Tem que passar. Então, eu tenho que elaborar, desde o início do aprendizado, atividades em que o meu aluno fala inglês. Então, essa primeira que eu vou falar para vocês chama-se Sentence Race. Então, se você tem uma classe pequena, você pode fazer, por exemplo, os próprios alunos, um competindo contra o outro. Você vai precisar dividir a sua lousa de uma lousa de um tamanho bom. Ou... É melhor. Tem que ter uma lousa. E aí, você pode perguntar para eles qual que é o nome dos times. Divide lá. Eu tenho, então, cinco times. Eu já fiz essa atividade na faculdade, quando eu dava aula na faculdade com 30 alunos. Então, você faz lá os cinco times. Pede para os alunos quais os nomes que eles querem colocar nos times. Coloca lá na frente. Coloca em cima. Aí, você vai determinar um lugar ali na sala de aula. Um risco, né? Que a partir daquele lugar, ele não pode ir. E para cada grupo, você vai colocar uma pilha de cartas viradas para baixo. Então, quando você diz Go ou quando você... Eu gosto muito de ter um sino. Quando você toca o sino, o seu aluno vai. Então, isso aqui está uma pilha de cartas. Mas tem que ser as mesmas cartas ou cartas, por exemplo, três sujeitos. Ou eu vou colocar as cartas com o verbo principal. Eu vou colocar só cartas com o verbo principal para os três times. Um aluno vai pegar a carta. Então, ele pegou essa daqui. Você anteriormente combinou com eles. Ah, eu só quero que você faça frases afirmativas. Só negativas. Só interrogativas. Você decide. Ou pode tudo. Vamos praticar o Present Continuous. Aí, o que o seu aluno vai fazer? Ele vai pegar a carta, vai até a lousa, vai fazer a frase, ele volta, coloca a carta embaixo aqui do monte, dá o giz ou o marcador para o próximo da fila e vai lá para o fim da fila, certo? E aí, eles ficam nessa dinâmica. O tempo que você determinou para eles, eles vão escrevendo as frases na lousa. Quando você achar que já é tempo suficiente, você toca o sino, acabou. Aí, o que eles vão ter que fazer? Aí, ninguém mais pode escrever nada. Aí, é a hora da professora entrar em ação. Aí, você vai corrigir frase por frase e vai... Aí, eles vão ver se tiveram... Você vai corrigindo e se tiveram vários grupos, você marca quantas frases corretas tinha em cada grupo, certo? E, é claro, ganha quem é o aluno que escrever o maior número de frases corretas. Então, essa foi a primeira atividade, Sentence Race. Muitas vezes, a gente pede, implora para os alunos, faz uma frase, vamos ver se você consegue fazer de pronto. E eles não fazem, muitas vezes, porque tem vergonha, né? Ele fica com receio de cometer erros. Nessa atividade, tem a competição envolvida. Então, eles vão fazendo meio que é porque tem pressão mesmo. E porque o nosso cérebro, ele persegue superação. Então, é isso que o ser humano persegue. Por isso que a gente é tão viciado em jogos eletrônicos. Então, essa foi a primeira, Sentence Race. A segunda chama-se Bowling Words. Para fazer essa atividade, você vai precisar de um set, de um conjunto de boliche como esse aqui. O que você vai fazer? Você vai colocar as cartas com o verbo principal embaixo. E aí, você vai colocar todos os pinos de boliche, né? Você pode colocar tanto no chão, quanto na sua mesa. E aí, eles vêm com a bolinha e jogam. Jogando, eles vão derrubar alguns. Se ele derrubou cinco, por exemplo, ele vai ter que fazer cinco frases. Se as cinco frases estiverem corretas, ele marca cinco pontos. Depois, é a vez do outro time jogar. Daí, você coloca outras cartas ali, né? Porque ele já tirou cinco. Ele vai ficar com essas cinco cartas. Você coloca outras cartas ali embaixo. O outro time joga a bolinha. Vê quantas cartas derrubou. E aí, a mesma coisa. Faz as frases. Quantas frases estiverem corretas, é o número de pontos que eles vão marcar. Agora, se você quer usar, isso que eu falei no início, né? A gente quer mostrar pra vocês que os nossos jogos vão muito além do primeiro, da primeira proposta aqui. Se você quiser, por exemplo, usar as cartas com o verbo principal, pra que seus alunos, ao invés de frase, construam uma história. Aí, também, cada vez que ele derrubou, derrubou duas. Faz uma pequena historinha. Derrubou cinco. Faz uma historinha um pouquinho mais longa. Certo? Então, essa foi a segunda atividade. Bowling Words. Aí, a terceira atividade é o baralho. Pra que que esse jogo foi construído, na verdade, né? É um baralho de tempos verbais. Então, quem gosta de jogar cartas, não precisa nem que eu ensine. A única dica que eu quero dar pra vocês é, se por acaso, eu fazia assim, quando eu tava dando aula na faculdade, né? Eu pedia pros alunos, por exemplo, se nós não vamos fazer frases negativas, tirar os notos, porque eles não têm importância nesse momento. Aí, pra jogar, eu tenho que embaralhar bem as cartas, né? Isso é legal porque eu posso usar, tanto com os meus alunos adultos, eu posso usar com alunos a partir de dez anos, né? Se eles já estão apresentando o tópico aqui, o Present Continuous. Posso usar com adultos. Posso usar com a terceira idade também. E a terceira idade e os adultos vão amar, porque é baralho. Quem gosta de jogar baralho vai curtir muito. Então, vamos lá. Embaralhei, faz de conta que tá super embaralhado. Vamos jogar em seis pessoas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou distribuir seis cartas pra cada aluno. E o objetivo, aí você combina com eles. O objetivo é fazer frases afirmativas só, ou só interrogativas. Eu estou, sou uma jogadora, estou com as minhas cartas na mão. Então, toda vez que eu for, o objetivo é baixar, colocar, vai colocando na mesa as frases, vai colocando na mesa as frases. Esse é o objetivo. E aí, se toda vez, sobrou as cartas, eu tenho lá um monte que sobrou. E uma outra dica, que foram meus alunos que ensinaram, pra dar mais, pra imprimir mais movimento, pra você ter mais cartas ainda pra poder escolher, você coloca quatro cartas viradas pra cima. Então, toda vez, antes de baixar a frase, eu tenho que trocar a carta. Vamos ver se eu tenho carta aqui pra baixar a frase? We, ó, não tem. Então, eu vou comprar, eu posso comprar. We are, vamos lá. Olha a frase que eu fiz, vou mostrar pra vocês. We, pode colocar assim, né, na mesa. Porque, olha só, gente, as cores vão ajudar os seus alunos a lembrar da estrutura da língua. Então, todos os nossos jogos de estrutura da língua, os pronomes são dessa cor, os complementos dessa cor. Agora, os verbos vão mudando. We are riding a bicycle right now. Então, tá aí a frase e ele vai colocando uma frase embaixo da outra. Isso faz com que ele lembre-se, né, da cor e isso vai ajudar o aprendizado. Então, essa foi a terceira maneira de brincar, de usar esse material, que é o baralho. Uma outra maneira que eu gosto muito, deixa eu pegar aqui, é usar um, é fazer um tic-tac-toe. Só que, gostou, Walter Júnior? Só que, o tic-tac-toe, eu gosto de fazer num, aqui é uma caixa de pizza, né? Não sei se vocês reconheceram. A caixa não estava suja, porque eu só, eu trouxe uma pizza da pizzaria, trouxe uns pedacinhos, então ela não sujou muito. Se sujar muito, você pode encapar a caixa, certo? Então, eu desenhei aqui as linhas e aqui eu só grudei pra mostrar pra vocês. E aí, você pode, o legal é encapar com contact, pode até ser um contact transparente. Porque daí ele vai marcando, eu escolhi esse lugar, eu faço uma frase, né? Aqui tá com as cartas do close. Mas, se tivesse com essa aqui, né? Using the cell phone, eu teria que fazer a frase, por exemplo, uma pergunta. Are you using the cell phone right now? E aí, se a minha pergunta estiver correta, eu vou marcar um X ou uma bolinha, que é como a gente faz com o tic-tac-toe ou o jogo da velha, certo? Então, se você encapar ele com contact, você vai poder reaproveitar muitas vezes. Então, essa é a dica. E aí, você pode pedir pros seus alunos fazerem, são infinitas possibilidades. Afirmativa, negativa, interrogativa, double-aid question. Por exemplo, se eu quiser a double-aid question, why are you using the cell phone right now? Então, tem muitas possibilidades. Então, essa foi a dica número 4. A dica número 5 chama-se World Jumbo Race. Então, você vai precisar, pode ser um saquinho plástico, um saco de papel, se você tiver. Ou qualquer outro, né? Um potinho, também pode. Você vai colocar, suponhamos que você tenha, se for uma classe pequena, 4 alunos. Então, você vai separar 4 potinhos ou 4 saquinhos. Em cada saquinho, você vai colocar, vou pegar aqui, uma frase. Você vai colocar uma frase completa. Uma não. Você pode colocar, por exemplo, tem 16 frases. Se você tem 4 alunos ou 4 grupos, você coloca 4 frases Jumbo, embaralhadas. E você vai pedir pra eles que montem essas frases na carteira deles. E aí, você, por isso que precisa do saquinho. Você coloca, joga lá as cartas, mas que dê pra eles fazerem as frases corretamente. Coloca as cartas lá. E aí, quando você diz que pode começar, ninguém pode abrir o saquinho ou o potinho. Quando você bate o sino, eles podem começar a montar as frases. E aí, quem acabar primeiro, chama a professora. I finished. A professora vai e corrige. Vê se as frases estão corretas. E aquele grupo é o vencedor. Então, uma maneira dos seus alunos montarem as frases, né? Então, um exemplo. We are. Então, ele tem que saber que com we, a gente usa are. Using the cell phone right now. Então, a gente tem, ficaria, opa, aqui. We are using the cell phone right now. Eles vão fazer, vão colocar as frases e vão te chamar. Então, World Jumbo Race. As frases não precisam ser as mesmas, né? Mas, você pode colocar quatro frases em cada saquinho pros seus alunos desembaralharem. Essa foi atividade número cinco. Atividade número seis. Eu vivo falando que eu gosto muito. Porque eu gosto mesmo. Porque eu gosto de atividades que colocam o nosso aluno pra pensar. Eu não gosto de frase que trata o aluno como se ele não fosse... Eu não gosto de exercício, de atividade que trata o aluno como se ele não fosse esperto o suficiente pra fazer uma atividade que exija que ele elabore. Eu sempre vou trazer atividades com o aluno no centro da aprendizagem. Então, essa Find Someone Who, você também pode, por exemplo, dar três cartas pra cada aluno. Só que você vai dar... Eu tô falando desse material aqui. Do Present Continuous. E aí, então, você vai dar essas cartas aqui, ó. Taking a walk, using the cell phone, riding a bicycle. E aí, o que ele tem que fazer? O nome do exercício é Find Someone Who. Encontre alguém que... Você só deu pra ele a dica, o miolo da pergunta. Então, ele... Por isso que eu disse que são exercícios que tratam o aluno como uma pessoa capaz de resolver os exercícios. Então, ele vai perguntar pro colega... Are you taking a walk tonight? E o colega... Ele vai sair perguntando. É legal também se você quer que os seus alunos, por exemplo, lembrem-se dessa estrutura, né? Por exemplo, você acabou de ensinar o Present Continuous. E você quer que eles façam exercícios repetitivos pra gravar essa estrutura. Exercícios repetitivos são chatos se você não tiver um objetivo. Nesse caso aqui, os seus alunos têm um objetivo, que é encontrar alguém. Então, are you taking a walk this afternoon? Perguntou pra um, no I'm not. Perguntou pra outro, no I'm not. Então, ele vai perguntando, ele tem um objetivo. Por isso que eu gosto tanto desse exercício, porque a gente pode usar com os alunos ali no início da aprendizagem. E se eles conseguirem, você pede pra que eles anotem o nome e o... Ele pode só anotar o nome e taking a walk. Depois que todo mundo terminou o exercício, você vai perguntar se eles encontraram as pessoas que falaram sim ou não. E aí, por exemplo, ele vai falar, Mary is taking a walk this afternoon. Então, ele vai, além dele fazer a pergunta, dele ter que elaborar a pergunta, ele vai ter que responder. Ele vai ter que fazer uma frase afirmativa. Eu acho um exercício bem legal pra gente colocar o nosso aluno ali pra realmente desempenhar uma atividade, né? Em que ele vai ter que elaborar a pergunta e depois ele vai ter que fazer, contar pra classe, né? O que que ele descobriu. E como eu já disse, sempre digo, pra que ele desenvolva a fluência, pra que ele aprenda a atividade, ele tem, tem que passar por ele. Não adianta eu ficar falando, eu como professora, teaching, talking all the time. A professora fala o tempo todo. Quem precisa falar são os alunos. Concordam comigo? Se não concorda, coloca aí, porque eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E também coloquem se vocês acham que dá pra fazer essas atividades que eu tô sugerindo com seus alunos. A próxima atividade é com esse material aqui. O que que é isso aqui? É um fly swatter. Esse é bonitinho, né, gente? Se você não achar um bonitinho como esse, provavelmente você vai achar um mata-moscas, um fly swatter como esse daqui. Dá pra fazer também. Nessa atividade, a gente vai praticar o listening. Então, a gente tem que lembrar que em todas as aulas a gente tem que dar speaking, reading, listening, writing, um pouquinho de cada coisa pra que o nosso aluno aprenda tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você pode colocar só as cartas com o verbo no continuous, né? Taking a walk, no gerúndio. Aí, você coloca todas essas cartas verdes numa mesa. Só que você não vai falar, a gente vai desafiar o nosso aluno. Lembra que o nosso aluno gosta, o nosso cérebro, gente, ele gosta de desafio. Coisa muito fácil, ele nem olha, ele desconsidera. Por isso que em muitos livros, quando eu comecei a estudar, né, sobre... Quando eu me tornei professora, eles falavam assim, que você tem que estar com o nível de inglês um pouquinho acima. Se for muito difícil, ele vai desconsiderar porque aquilo é grego pra ele, ele não vai entender. E aí, se for muito abaixo, o cérebro também não se conecta. Então, tem que estar um pouquinho acima. O que a gente vai fazer nesse exercício com o flyswatter? Você vai colocar as cartas, espalhar as cartas e uma mesa. Só que você não vai falar simplesmente, taking a walk. Se você quer que os seus alunos memorizem a estrutura de uma frase afirmativa, então você vai falar, Peter is taking a walk this afternoon. Você falou a frase toda, Peter is taking a walk this afternoon. E aí, eles vão ter que ouvir e... Lembra que a carta tá lá na mesa. Você pede pra eles deixarem o flyswatter aqui. Peter is taking a walk this afternoon. Quem acertou, bate aqui. Se você quer que eles memorizem, porque eles vão ouvir 16 vezes, né? Lembra que tem 16 cartas. Então, as cartas espalhadas lá na mesa, aí você pode falar, Is Peter taking a walk this afternoon? Quem conseguir ouvir a sua frase e entender que é taking a walk, ele vai bater na frase. E aí, você vai falando, John is riding a bike, riding a bicycle right now. John is riding a bicycle right now. Quem ouvir a frase e acertar, bate lá. E aí, é legal que, se por acaso alguém ouvir errado, tiver alguma coisa, não se preocupe. Você, é claro, vai estar ali vendo se foi correto ou não. Mas os alunos, quando é competição, um fiscaliza o outro, né? Um fica dando uma olhada pra ver se o colega fez certo ou não. Então, é muito legal porque tem realmente a participação de todos os alunos. Agora, já falei do fly swatter, eu vou falar do spinner. Espera um pouquinho que eu vou pegar uma base. Peguei a base. Aqui, ó. O spinner, eu coloco esse spinner. Achei lá no meio dos brinquedos. Meus filhos são adultos, mas tinha esse spinner lá de quando eles eram... Eu vivo caçando brinquedos, gente. Eu vivo procurando coisas que a gente possa trazer pra sala de aula. Ó, tô fazendo assim. Pra deixar as atividades mais dinâmicas, divertidas. Pra tirar, né? O pensamento deles ali. Se vocês quiserem, vocês podem até colocar essas cartas aqui. Que é de quando. Não precisa só colocar o verbo. Eu posso colocar right now. E ele vai ter que fazer uma frase com right now. Não, por que não? Eu posso colocar o are também. Ele vai ter que fazer uma frase. Lembra aqui. Você tem que falar pra ele. Olha, a gente tá praticando o present continuous. Então, todas as frases que vocês fizerem, tem que ter o present continuous. Vamos colocar mais essa aqui. E aí, peraí. Tá assim. Eu, ó. Girei. Caiu aqui. Are. Então, eu vou ter que fazer uma frase com are. They are listening to the teacher right now. Tá correta. Ponto pra mim. De novo. Ah, o ar de novo. Não, né? Só tá caindo no ar. Peraí. Vamos aqui de novo. Aqui. Exercise alone. I am not exercising alone. Or, I am not exercising alone right now. I am exercising with my friends tonight. Então, vejam que a gente dá o miolinho da frase, mas a estrutura é o aluno que dá. É o aluno que coloca. Essa é a atividade número 9. Eu prometi pra vocês 11 atividades, né? Então, você compra um jogo e tem 11 maneiras diferentes de usar com seus alunos. Isso é muito bom pra todos, mas especialmente pros alunos que tem um pouquinho mais de dificuldade. Se ele não está aprendendo dessa maneira, eu tenho uma outra maneira pra ensinar. A número 10, eu trouxe o dado. Tá aqui, ó. É com esse dado. É uma atividade que eu gosto bastante também. Roll the dice and make a sentence. Os alunos precisam... Aí você decide se você quer usar, por exemplo, só as cartas com os verbos principais. Ou as outras cartas. E aí você vai colocar um índice, uma legenda na lousa. Então, tirou... Eles vão... Roll the dice. Eles vão jogar o dado. E aí vão pegar uma frase aqui e fazer a frase. Vão pegar uma carta e fazer a frase. Tirei o número 1. Frase afirmativa. Tirei o número 1. My dog is sleeping on the floor. My dog is sleeping on the floor tonight. Tá certo. Coloca aqui. Joguei o dado. Tirei o número 3. Suponhamos que o número 3 seja uma pergunta. Are you doing the dishes? Are you doing the dishes right now? Are you doing the dishes tonight? Então, novamente, eu dou o miolinho e o meu aluno é que tem que fazer a frase. Tirei o número 5. O número 5 seria uma frase negativa. Mary is not listening to music now. Tirei o número 4. Seria uma double-edged question. Why are you saving money? Então, essa atividade é legal também. Você pode dividir o número de cartas, fazer vários grupos. Coloca na lousa esse índice e você vai precisar de um dado. Vai precisar dos jogos e de um dado. E agora, a última atividade, a número 11. E essa atividade número 11, você pode usar, inclusive, com alunos que estejam em um nível mais avançado. É simplesmente, talk for one minute. Quando a gente fala, talk for one minute, o aluno, se você não dá base nenhuma, ele vai ficar constrangido. Vai demorar para achar um tópico, né gente? Porque eu não dei limite para ele. O mundo é o limite. E aí, fica mais difícil. Então, você pode fazer com seus alunos, inclusive, de nível mais avançado. E você vai pedir para eles, talk for one minute. E eles vão sortear uma carta. E aí, eles têm que falar, saving money. At the moment, I'm saving money because I want to buy a house. And I would like this house to have... E daí, ele fala tudo que ele quer que tem essa casa. Ou, para que ele está saving money. Então, quando você dá uma estrutura, dá uma base para ele, fica muito mais fácil dele começar a se expressar. Eu não sei se isso acontece com vocês. Mas, muitas vezes, eu já pedi para os meus alunos falarem alguma coisa, né? Quando eu não sabia que não podia fazer isso. Ah, faça cinco frases. E não dei o limite. Não dei a base. Eles demoravam muito tempo, né? E a gente sabe que, se eu ficar demorando muito tempo, a gente vai perder esse tempo precioso, que é o tempo que o aluno está com o professor em sala de aula. Então, eu percebi que, quando eu dou, quando eu trago um material que ele vai ter um pouquinho mais de base, ele vai... ele se expressa muito mais rapidamente. Então, essas foram as 11 atividades que eu tinha para compartilhar com vocês, desse material aqui, do Present Continuous. Lembrando que, todo mês, nós aqui da Play to Learn, nós selecionamos três jogos, que vão ter 25% de desconto, se você comprar os três. E se você for ver, no final do ano, você... se você comprar todo mês três jogos, no final do ano, no final de 12 meses, você tem a nossa coleção completa. A nossa coleção completa, nesse momento, são 36 jogos. Então, se você gostaria de ter a coleção, muitas professoras compram a coleção completa de uma vez só. Mas, se, de repente, é um pouco pesado para alguns professores, a gente pensou em fazer essa promoção. Então, tem um desconto extra aí também. Este mês, são três jogos, né? Esse mês, os jogos são... Esse aqui, Present Continuous. Tem também o jogo da memória do alfabeto, que eu já fiz uma live. E tem também o jogo da memória e tabuleiro, do What Time Is It? Então, se você quiser aproveitar essa promoção, aproveite, porque ele está com 25%. Os três jogos saem, acho que, R$110,10, mais o frete. E lá no nosso site, tem o frete, que é econômico. Nós temos lá na plataforma, aquelas transportadoras do Mercado Livre. Então, são várias transportadoras que você pode escolher aqui, você achar que é melhor para você. E tem os correios também. Alguém tem alguma dúvida? Quem ficou comigo aqui, esse tempo todo? Se vocês tiverem alguma dúvida, fala aí para mim. Se não, vocês podem mandar um direct. Eu estou sempre à disposição. Essa live vai ficar salva aqui. Se você quiser consultar depois, eu sempre deixo essas lives, porque elas fazem parte dessa promoção. Eu prometi que eu faria uma live exclusivamente para cada jogo nessa promoção. Assim, se você está ensinando o Present Continuous, você vem aqui e procura a live do Present Continuous. Vai ser bem fácil de você encontrar. Tá certo? Obrigada e ela vai ficar salva. Se você quiser compartilhar com algum colega que você acredita que vai ser útil para ele, compartilha. Boa noite e obrigada por quem ficou aqui comigo. E aí